Pelo terceiro ano consecutivo, o projeto Cia Circo Imaginário montou um grande espetáculo voltado a toda a comunidade escolar de Cianorte e região. Serão três dias de espetáculo, com duas apresentações diárias. O picadeiro foi montado no centro de eventos Carlos Yoshito Mori e trouxe mais uma vez a magia do circo para bem pertinho de nós. O projeto Cia Circo Imaginário nasceu em 2006, no Colégio Estadual Igleia Groman. Cresceu, tomou forma e hoje atende mais de 120 crianças da rede pública de ensino. Palhaços, trapezistas, equilibristas. Cada apresentação é mesmo um espetáculo. Antes de cada apresentação, um friozinho na barriga, mesmo de quem nasceu junto com o projeto. Sempre o coração acelera, né? É emocionante. A plateia é formada por alunos das escolas municipais e estaduais de Cianorte e também da região. Cidades como Jussara, São Tomé, Tuneiras do Oeste e São Manuel do Paraná fizeram questão de trazer os seus alunos para acompanhar as apresentações. Também participaram alunos das escolas particulares, da escola de jovens e adultos UEJA e também do projeto Juventude Acumulada. O cronograma de apresentações começou na terça-feira, continuou hoje e segue até amanhã. Estima-se que mais de 5 mil crianças passarão pelo centro de eventos para acompanhar as apresentações do Cia Circo Imaginário.